Bom dia galera, boa segunda-feira, dia 2 de novembro de 2020, acabou o ano praticamente, que vai ser mais do midi do lado ali, montarga, portarga, portarga, canto Coimbra aqui, ganhos de mim aqui pela estrada, fechada ali que está em obras, 3 km para chegar no cliente e fazer um desvio, é isso. Ele é muito bonito, tem gente certo, isso aqui dá neve do inverno, neve, neve, nossa, o ponte dele está muito lindo aí, tem novas coisas aqui. É isso aí, vamos ver aqui em Bagarote, vamos pegar aqui uma talha, a viagem atrasou em 49 anos, quando é obras não tem que fazer, depois pega atalhos e atalhos e atalhos. Essa aqui é uma região que bota muito dinheiro e azeitonas, tem muita azeitona aqui, azeitonas, azeitonas e agora, tem que acontecer. Já é uma região que tem que ser pequenininha, azeitona aqui na estrada. Mas a gente tem que ser pequenininho, tem a queda de baixo, não tem a queda de baixo, a gente precisa ficar muito. Essa é a nossa famosa praia, essa é a gente não se fala isso, não é? Esse nível que é extenso, extenso Essa curva da Arca ali, uns 6 toneladas, umas golpinhas ali, meio devagar Acho bonitas as casas aqui, parece aquelas casas delicadas ali no pé de serra Olha aqui no pé da Arca Tem feitinho Essa parte da Acho que não é que morreu Tá, foi o que a gente vai ficar com a barra? Acho que não é que é um carboira É o que a gente está ficando com a barra Tinha que ficar com a barra e a barra E a barra Que vai ficar com a barra Que vai ficar com a barra E a barra E a barra E a barra E a barra Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu nunca fui nessa empresa, então eu não sei onde o que é. Primeira vez que eu estou aqui. Eu estava surpreendendo também. Eu não sei se eu posso passar na frente. Eu não sei se eu posso passar na frente. Eu não sei se eu posso passar na frente. Eu não sei se eu posso passar na frente. Eu não sei se eu posso passar na frente. Eu não sei se eu posso passar na frente. Eu não sei se eu posso passar na frente.